Fala galera, beleza? Eu sou o Aleixo, estou aqui com mais um vídeo para vocês e hoje temos um carro estranho no Ninho, estranho é você ou ele? Eu estranho sou, não, é ele dentro do meu Ninho, o Godoy é, o Godoy já é familiar, já é familiarizado com o canal aqui, que ele é o mestre dos Corcel, Pelina, Pampa, tudo o que for motor Ford é seu. É, agora estamos aí de Volkswagen, né? Esse dia ia chegar, eu já falei que ele ia chegar. Mas você antes de entrar no mundo dos Ford já era aculento, né? Já, eu tive, cara, um dos carros mais legais da minha vida, foi um golzinho, dois mil, aquele 1.616, esmigalhei aquele carro, cara, quando era mais molecão, sempre eu gostei de tudo, na real, entendeu? Mas você já foi combeiro também, né? Já tive uma Kombi, uma 65, que foi uma loucura baixinha pra caramba também, com manga invertida na frente, porra, fui com ela de São Paulo até Floripa e usava lá na praia, tanto que a Maresia comeu ela inteira, mas é isso, cara, sempre tive de tudo. Agora, assim, tava querendo montar um carrinho diferente, eu tinha falado pro Aleixo, esse carro aqui era do Marcos ali, da Coffee Motors, que eu sempre marco ali nas minhas postagens. O famoso Opala 15. O Opala 15, que a gente tá fazendo uma parceria e trabalhando junto, montando ele, que tá na assessoria ali da preparação ali do motor da Belina ali também. E aí eu comprei dele esse carro pra gente montar e fazer a, né, pôr no bric aí da ação, entendeu? Então o carrinho, quando ele chegou, o Marcos, ele pintou esse carro inteiro. Ele foi descascado inteiro, pintou inteiro e por baixo também, o carro, meu, foi feito tudo. O famoso do zero, entendeu? E aí ele montou o carro e tal, tava com as rodinhas da Glicério, mais originalzinho e ele deixou, assim, por várias circunstâncias da vida, deixou o carro meio escanteado. E aí o carro deu uma queimada de sol e tal, aí deu uma judiada, falei, Marcão, vamos levantar esse bicho aí. E aí virou o que virou, entendeu? Então, mas assim, a pintura é a mesma que ele fez. Que ano que é esse carro? Esse é um 8.3, modelo 4. Tá, mecânica, Mui? 1.600, double carburador. Qual a sua experiência com dupla carburação? Como é que tá? Tá sendo boa? Tá sendo má? Tá sendo divertida. Eu acho, assim, o carro tá bem ajustado, nunca, não consigo entender por que a galera pira tanto com esses carros, porque bateu, pegou, deixa ele, ele fica, às vezes, no estacionamento, fica lá parado uma semana, uma semana e pouco, pum, bateu, pegou, tranquilo, cara. Desenvolve bem, esse carro é muito econômico, muito econômico mesmo. Ele chega a ser tão econômico quanto os Corsets, entendeu? Que são famosos por serem econômicos. E, cara, o carrinho desenvolve bem, falta uma quinta marcha pra ele, né? Tá mal desses carros dessa época aí, mas o carrinho desenrola bem, cara. Ah, mas não é carro pra dar final em rodovia também, né? Não é, mas assim, no trânsito, cara, ele é pau pra pau com os carros mais modernos aí, até porque, como ele tá, nesse caso aqui, tá, até já deixo claro, o cara que foi levar esse carro vai levar o escapamento original junto, mas ele tá sem o final do escape ali. Então, ele te instiga a andar legal, então ele tem uma tocada bem esportiva também, relação de câmbio bem curta, assim, pra favorecer isso aí, né? Então, é assim, vamos dizer, é viciante, né, esse carro. Esse carro aqui, o que você fez de suspensão, roda? Vamos lá, suspensão, é... o Marcos já tinha trocado toda a suspensão do carro. É... todas as partes de borracha, né, tudo que tem no carro. Aí, chegou em casa lá, foi o clássico, né, mola e amortecedor preparado. Mola cortada e amortecedor preparado. Quem que fez a suspensão? Vocês mesmo em casa? A gente montou em casa, esse amortecedor quem fez foi o Toninho. O Toninho preparou o amortecedor pra gente e a gente montou em casa lá. Que rodas são essas? Essa é a roda Rodão, se não me falha a memória, que eu sou ruim de número, é R80 o nome. Uma roda que eu peguei num brick aí, cara, e... Porra, até vou falar que eu nem queria que essa roda fosse embora. O carro inteiro não era a ideia pôr na ação também, mas acabou rolando. E... é o pneuzinho 175-60, baixinho, e a rodinha 13, normal, entendeu? A roda traseira aqui tá com o loguinho ainda. É, tem na... ela tem... tá faltando um logo, tem os três logos. Cara, e essa roda, além de ela ser rara, ela por dentro, ela veio surradinha, então eu fiz a restauração por fora da roda, né, fiz a minha casa lá também, polimento, tudo certinho, pintei ali o miolinho, e por dentro, assim, do corpo da roda, ela tem a cor azul, que era da Rodão da época, eu não tive coragem de tirar, eu pensei em lixar e pintar de preto, mas eu deixei o azul, então é bem da hora. Sabe que ela era inteira azul ou ela era só por dentro? Só por dentro azul, pelo que eu sei, e pelo que pareceu ali. Porque eu já vi umas Rodão que na verdade era colorida, tipo azul, vermelho, aqui, ó. Ah, é? É, aí na frente era polida. Então, aí teria que pegar um catálogo, eu até acho também que não tinha muito padrão na época, né? É, pros padrões da época pode ser que seja bonito, né? Pra aqui já o pretinho rola melhor. Rola melhor, é. Eu faria também se fosse dentro de um contexto, né? Mas pro carro casou bem o preto. Tem as cruz de malta lá em casa também, que também vai, se o cara levar, escolhe entre uma e outra, né? E tem gente que gosta da cruz de malta e eu gosto da Rodão. Então vai de gosto. Eu acho que a maior parte da galera gostou dessa aqui também. Deixa eu largar essa rodinha aqui. Tá com uma altura bem legal, tá tipo um dedo do pneu para lama, o carro tá alinhadinho. Cara, ele é mais durinho, claro, que os Ford's aí, que eu tô acostumado, mas o setup de extensão, assim, pra quem quer um carro gostoso de andar na pegada esportiva, tá espetacular. O famoso vira bem, freia bem, entendeu? Estável. Esse carro não pega nada. O Volkswagen sempre foi bom nessa parte de suspensão. É. É que na verdade não é um carro mole, confortável, mas é um carro dinâmico, né? Dinâmico. Você consegue usar tanto pra celeiros, consegue usar tanto pra conforto, né? É outra coisa, cara. Você sai de um Ford e entra no Volkswagen, o câmbio é mais justo, a direção é mais direta. É outra experiência. O isolamento acústico é pior, então o carro passa muito mais sensação de velocidade, de barulho mesmo, de adrenalina, entendeu? Eu lembro até hoje, quando o meu primo, primo, assim, a ex-namorada da minha prima, eu tinha comprado um GTS. Nossa. Mola cortada, pá. Tá vendo o Cadromo aí, com o abafador florado. E nós acelerando, ali sem cartão, também acelerando, nós em cima, os lá, o voo todo remendado, as molas cortadas, eu judiava do carro, né? Isso foi travado, é que não conseguia olhar o velocímetro. Foi, quanto não está? E o carro chacoalhando, falei, 40 por hora. É isso mesmo, cara. É que ele pegou o carro para erguer também, o carro não era muita coisa, soalho de metade para trás, tapado na fibra, mas era divertido. É o mal do animal, porque se você for parar para ver, olha o que é isso aqui, é a lata e um fiapo de papelão, entendeu? Não tem muito para onde correr, cara. É que, tipo assim, esse aqui ainda é o começo do projeto, né? Depois de 87 para cima, começou a ficar um carro melhor, você percebe que o túnel é um pouco mais baixo, vira outro carro. Não, com certeza. É que aqui é engraçado ainda, aqui parece uma Brasília. É, isso ressalta mais pelo motor a ar também, entendeu? Porque... Não sei se Passat tem o túnel mais alto assim, eu nunca andei em Passat, mas você pega um quadrado da década de 90 e um de 80, é bem carro diferente. É, diferente, é uma transição, né, cara? Os caras da Volkswagen estavam querendo sair do Fusca e introduzir esse carro no mercado, entendeu? Mas é um puta carro legal, cara. Olha, eu falo para você, o cara que gosta de carro, de verdade, gosta de guiar, isso aqui é um prato cheio. Entendeu? Tanto é que eu falei, cara, quando eu coloquei para o carro aí, para o Blick aí, com a dor no coração, porque o carro é muito prazeroso de dirigir, entendeu? E aí você senta no carro desse, você pega um volantinho de madeira, uma suspensãozinha bem acertada, o motor com a pegada esportiva, cara, você se sente realmente dirigindo um turismo assim, entendeu? Dos anos 80 ali, é bem da hora mesmo. É viciante, cara. Você entra nesse carro aí, é para sair daí de cima só com guindache, é difícil. O que levou você a colocar o volantinho de madeira nesse carro? Cara, na real, sempre gostei dessa inspiração mesmo, desses turismos, né, anos 70, 80. Eu tinha a bolinha de câmbio ali, falei, cara, vou pôr essa bolinha de câmbio, aí pôs o volante de madeira, gostei. E aí eu achei aquela, a bolinha de câmbio tem, até quem souber, eu gostaria de, tem essa curiosidade, que marca que é esse capacetinho? É, helmet. É, helmet? É, capacete em inglês. Aí fica fácil. Ah, então matou já, porque o volante pode ser que não seja, mas eu achei que em Águas de Lindó e o mesmo miolo, para vender ali, estava filho único de mãe solteira ali. Aí o cara até, quando eu comprei, ali o vendedor falou, pô, você vai, tipo, o que você vai fazer com isso, entendeu? Aí eu levei e, para parear os dois, entendeu? Da hora. Aí bateu o conjuntinho ali. Pus o, o banco é original, né, a forração ali, ele estava com o, o Marques tinha feito do zero a tapeçaria também, tudo no padrão original, estava padrão original mesmo. Só que o sol migaleu tudo. Aí eu falei, cara, eu vou colocar o miolinho do GT, que sempre foi, uma, do GTI, né, uma coisa que eu sempre gostei em Volkswagen, entendeu? Uma coisa meio, puxar um pouco para mais a Alemanha, o Golf, o caramba, misturei com o Brasil. Até porque o pessoal olha isso aqui, associa bem ao Golf MK7, né, mas o Golf, desde o MK1, o GTI dos primórdios, o MK7 só tem esse banco hoje por conta do MK1 que um dia teve. E eu falo para você, cara, se você pegasse um alemão, pegasse, mostrasse um carro desse, o cara enlouquece. Porque, uma, que não existe o Gol lá e, segundo, que essa configuração de motor na frente, pelo que eu sei, é o único, o único que a Volkswagen produziu no mundo é isso, entendeu? Se não existe na Europa, não existe na Alemanha, não existe aqui no Brasil, entendeu? Ou se o cara, você pegar um cara entusiasta mesmo, fissurado, e pegar um cara, o cara olhar isso aí, o cara cai para trás, velho. Os alemãos já ficam loucos, mas isso é americano, qualquer motor longitudinal, tração dianteira, o pessoal acha que é traseiro. É, é bem isso mesmo. Não, é um carrinho bem legal, cara. A distribuição de peso do motor é muito boa, o carro tem uma puta dinâmica boa de andar. O carro está zeradinho por baixo, tem uma suspensão nova, preparada, pneu novo, roda restaurada, pintura nova, o motor, o Max fez do zero também, tudo novinho, tudo reguladinho. E qual está sendo a sua experiência com o motor a ar? Ah, boa também, né, cara? Eu já tive Fusca também, esqueci de te falar, eu tive um 67, e tive a... foi o começo da brincadeira, quando na garagem, o Tchungurgel em casa também, que hoje está com o meu irmão, e ficar mexendo os carburadorzinhos, trocando mangueirinho, caramba, então comecei nisso aí na real, comecei com o Ford, ao contrário do que todo mundo imagina. Isso aqui é escola para todo mundo. É, cara. Como é que começou a história com o Ford, velho? Ah, cara, foi do nada, eu também, foi com a Abelina do Raço lá, né, que aí eu comprei, aí gostei do carro, achei também uma lacuna no mercado ali também, não vi que ninguém estava mexendo e realmente me apaixonei pelos carros. Vi que os carros têm um valor que muita gente não dava, assim, quem dá valor para esses carros na real, está trampando na serralheria, tapando ferramenta de obra dentro, caramba, está levando reciclável em cima, mas a galera do robista, entusiasta, não tinha visto isso. Muitos já tinham, claro, sou o primeiro, mas eu levei a sério isso aí, cara, gostei, achei um motor fácil de mexer, com bastante espaço, muita peça no mercado, esse carro aqui já tive problema de arrumar peça, aqui em Sorocaba, você vai no fábrica e você não acha. O que você precisava dele? Cara, coisinha de suspensão, batente de amortecedor, sabe, quando fui montar, já não tinha. Mas muda do quadrado normal? Ah, tem umas coisinhas que é diferente, se for para prezar pela originalidade, tem coisinha que é diferente. Só que o Ford, você vai na linha Corcel, você vai ali, você vai no Tucano peça ali em cima, você acha tudo, velho. Eu ia falar do Tucano com você, que o Tucano tem bastante coisa também lá. O Tucano tem agora, não tem mais, né, porque eu já dei uma secada ali, né. Não, o Fabri também já está saltando as coisas ali. É, esses dias, eu fiquei semana passada, fui trumexando o freio da Brasília e comecei a ligar em meio mundo, ligando o Tucano, falei, viu, tem esses, tem, pode buscar. O Tucano é o, como é que eu vou dizer, cara, ele é aquele cara que é a bacia das almas, né, do nada você acha os negócios lá que te salvem. O Tucano podia participar do Civil Santos, porta da esperança. Patrocina nós aí, ó. Porta da esperança. Mas é isso, cara, mas é esse cara aí, já, por exemplo, já que tocamos nesse assunto, valores, já dobra valor, já dobra a dificuldade de achar, entendeu? Não, que não ache, Mercado Livre tem tudo hoje em dia, tem a galera aí, já comecei a conhecer um pessoal que tem as peças também e tal, mas é outra coisa, né, não sei se o Ford provavelmente vai chegar nesse patamar um dia, porque nada é pra sempre, né, mas já tá, o carrinho já é mais difícil de achar, cara, as coisas. É que eu acho que Ford ainda, galera, tem um pouco de preconceito, acho que é carro do tiozão, pá. É que, o que que acontece, né, o brasileiro, a gente associa o carro muito trabalho, entendeu? Você vê muito o cara, assim, humilde, trabalhando com o Corsair, o Del Rey, o Pampo, o caramba, o cara que olha o carro antigo e fala, pô, às vezes o subconsciente dele não quer se associar aquilo que eu acho erradíssimo, entendeu? E esse já é um carro que já é colecionável, aí o nego fala, pô, GTI de 120 mil e tal, então o cara tem mais status de andar num carro desse, mas eu, como eu não ligo pra isso, eu acho um esforço do caralho, entendeu? Bom, isso aí, mostra o cofre pra nós lá. Vamos lá. Eu, cara, é a parte que eu mais gosto do carro, no real, eu acho bonito demais de ver, cara. Eu coloquei um pouquinho, numa posição um pouquinho diferente que a galera costuma colocar. Colocou mais pro meio, né? Mais pro meio, eu particularmente, eu gosto mais assim, acho que fica mais harmonioso e preenche essa lacuna que tem aqui, entendeu? Eu me inspirei, eu peguei a proporção exata do que a gente usa nos Ford ali, que o do Ford a gente usa exatamente no furo do para-choque, então lá você não fura nada. Você vai, usa o mesmo furo, ele é passante, ele trava o para-choque. Eu falei, meu, vou usar a mesma referência, deu certo. Vai, galera. Show. Quer que eu dê uma ligadinha nele? Liga lá. Que motorzinho, hein? Olha. Fui o que eu queria agradecer o pessoal da California Filters também, fazer um workshop aí pra eles que mandaram o filtrinho, fizeram isso pra mim, ficou bem da hora também. Não sei, motor já tava novo, né, cara? Só a revisão dele, a bateriazinha nova. Capela Prata teve alguma ideia diferente, né? Essa daí foi a ideia do Marques, ele que pintou. Ficou bom, né? Ficou. Por que eu não, não, tô fazendo sombra aqui. Nos Fusca, Brasília, na realidade, pessoal, deixa eu ver aqui a coisa que eu tava com a Capela Prata. Aqui ainda tá com essa pedigria aí, né? Por ver. Eu gostei bastante, cara. Gostei bastante. Contrastou bem com o carro, né? Eu não faria nada esse carro se me perguntassem se... Ah, então, porque assim, ó, isso aí, quando a gente fala da Pampa, a Pampa tinha vontade de turbinar, a Belinha queria vontade de preparar o turbo ou fazer um asco só pra ela. Esse, não sei porquê, esse carro eu deixaria assim, até porque eu acho que a potência pro carro tá adequada, entendeu? É que, tipo assim, eu sei que eu costumo falar, eu tenho a Paraty e a Brasília em casa. A Paraty é um negócio mais alto, de alto. Vou ver se é final, tal. Aqui não, aqui é engraçado o Thor, aqui. A Hercules, aqui é engraçado o Thor. Hã? Aqui. O Thor é muito bom, cara. Desliga lá, senão vai ficar difícil de ouvir aqui. É, aqui também. Mas sim, galera, só falando um detalhe. Como eu falei, tá sem escape. Então ele tá com as vedações do uso, que é difícil nos matedeiras, mas tá sem escape, ele tá morrendo no pouquinho ali atrás. Tá sem escape. Show. Zero. Piro do cabelo. Da hora, né? É, galera, isso aí, pra quem gosta, é pra deixar o cara doido. Bom, é isso aí. Olha isso aí, eu fico alucinado, cara. Pra quem gostou do carro, segue o meu Instagram aqui, que lá tem o link de uma ação entre amigos. Pode ser seu, entra no meu Instagram lá, tem o link na bio, saiba como, qualquer coisa, só chama aí, qualquer coisa, suas ordens. Isso aí. Beleza? E não esquece de me seguir no Instagram também, deixar aqui embaixo aqui, direto só para o conteúdo de rios, essas coisas lá. Gosta de carro, velho? O lugar é lá. Então, bora. Valeu. Se inscreve no canal, ativa o sininho, e até a próxima. Valeu, galera. Boa.